Fala, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Pessoal, estamos aqui no nosso segundo vídeo de operações, agora na estratégia carimbo, tá? Aguardando aí, ver se vai pegar nosso objetivo ou não. Estou na segunda operação do dia, tá? Eu fiz a primeira operação aqui, deixa eu até mostrar pra vocês, na estratégia visto hoje pela manhã e deu loss, tá? E agora estamos na estratégia carimbo aí. Vamos ver se vai pegar nosso primeiro objetivo ali? Opa, pegou o primeiro objetivo. Eu acho que vai subir mais, hein? Será que eu subo mais um pouquinho aqui? Acho que eu vou subir mais um pouquinho aqui. Subir mais um pouquinho, ver se a gente consegue pegar um pouquinho mais aí pra compensar o loss da manhã, tá? Vamos ver se sobe um pouquinho mais ali, 245 pontos, já tá bom. Já tá ótimo, tá ótimo. Não vou esperar muito não. Se voltar, pega o stop gain aqui com 55 positivo, não tem problema. Tá? Tá querendo voltar. Força pra cima aí, bebê. Força pra cima aí, bebê. Mas enfim, o dólar tá caindo. Provavelmente aí, a probabilidade é que o índice suba bastante, né? Vamos aguardar ver se vai subir mesmo ou não. Olha, rompeu a máxima do dia e tá com força, viu? Pessoal, isso aqui vai subir mais. Isso aqui vai subir mais. Vamos colocar nos 300 pontinhos ali? Vamos pôr nos 300 pontinhos ali que ele vai buscar essa máxima aqui, viu? Tá querendo buscar essa máxima aqui. A probabilidade aí, o problema é que ele pode voltar a estopar a gente. Que aqui ele vai com um stop, essa estratégia, ela não foi feita pra aumentar muito o gain, tá? Então, ela vai aqui no stop, vai com... Puxa, me sumiu aqui, vem. Ele vai subir no stop gain junto aqui. Então, pode ser que a gente seja estopado antes do momento. Mas tá tranquilo, vamos aguardar aí. Se ele estopar aqui, tá tranquilo também porque não chegou a pegar o segundo objetivo lá. Só o primeiro. Aí, ele dá bom aqui pra gente, tá? Vamos ver se vai estopar. Estopou. Stop gain, tranquilo. Não tem problema nenhum. 133 reais negativos. Vamos colocar aqui. Eu tava com 215. Vamos lá. 215 menos 133. 82 reais positivo por enquanto aqui na carimbo. Eu vou ver aí se eu vou fazer outra entrada na carimbo. Eu acredito que eu vou, tá? Mas vamos aguardar aí. E já volto com uma próxima entrada, beleza? Só um minutinho. Bom, pessoal. Fiz uma outra entrada aqui na estratégia carimbo. Não deu nem tempo direito aqui de gravar. Subiu com tudo o preço. Já pegou a primeira ordem ali. Vamos ver se vai pegar a nossa segunda ordem, nosso segundo objetivo ali. Pra sair aí, ficar no positivo. Olha, quase, hein? E foi no mesmo sentido da primeira entrada. Quase que a gente... Olha que legal. Lindo de bonito. Como eu falei pra vocês que o preço poderia buscar essa máxima aqui. Tá bem próximo lá, né? Tá bem próximo lá. Vou aguardar ver se vai pra lá ou não. Essa é da estratégia carimbo, tá, pessoal? Estratégia carimbo. Bora, bora, bora. Só falta um pouquinho. Não vai fazer que nem fez aquela hora lá, hein? Chegou em cima do nosso objetivo e saiu fora. Pronto, já bateu em cima do objetivo de novo. Lá não pegou. Vamos ver. Só fazer igualzinho aconteceu aquela hora. Aí é sacanagem demais. Aí é muita sacanagem. É muita sacanagem. Mas é mercado financeiro, né? Pronto, saímos com R$7,00 positivos. Tá? Estávamos com R$215,00 negativos aqui. Então, deu aqui R$222,00. R$7,00 positivo, tá? Na visto deu R$215,00 negativo. Na carimbo fizemos R$222,00. Três patinhos na lagoa. Entrei um pouquinho mais alavancado na visto aí, pessoal. Mas não façam isso, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu quero falar, pessoal. Não coloquem os pés pelas mãos, pelo amor de Deus. Não cheguem querendo já... Você já aprendeu uma estratégia agora? Já vai querer operar ela direto. Tem algumas pessoas também que compram curso. Elas começam já querer pular direto pra estratégia. Não façam isso, tá? Esperem um pouquinho. Tudo tem o seu passo. Tudo tem o seu momento. Tudo tem o seu tempo. Não adianta. Quando a gente quer acelerar as coisas, as coisas tendem a não dar certo do jeito que a gente imagina, tá? As coisas tendem a dar errado. Isso é experiência própria. Justamente por isso que todos os dias eu estou aqui falando pra vocês. Muita cautela, muita calma. Pense muito bem antes de fazer as suas entradas, tá? Tem uma estratégia. Siga ela à risca, exatamente como foi definido pra seguir ela, tá? Dessa forma, pessoal, as coisas tendem a ficar boas. De uma boa forma, tá? Tendem a ficar boas, é isso. Então, não tem extrapolar, não. Pelo amor de Deus. Vão devagarzinho. Gerenciamento de risco. Se você está começando, faz uma operação por dia, ponto. Uma única operação por dia. Escolha a estratégia que você quiser. Uma operaçãozinha, ponto. No final do mês, você vai encontrar o resultado. A partir daí, você vai começar a ter mais disciplina. Seu psicológico vai estar mais alinhado aí. Você vai começar a poder melhorar as suas operações, aumentar e tudo mais. A bolsa não vai acabar amanhã, tá, pessoal? E quem fala que tem lucros rápidos, imediatos, esquece. Eu faz dois anos que estou aqui. Agora que eu comecei a realmente ter um resultado legal, tá? Então, muita cautela, muita calma nessa hora, beleza? Bom, pessoal, aqui eu só vou esperar a próxima entrada aí, da próxima estratégia. Ou nessa, mesmo se tiver uma entrada muito bonita, eu entro de novo, não sei. Enfim, daqui a pouco eu volto para mostrar a sequência das operações, beleza? Só um minutinho. Fala, pessoal. Voltando aqui, ó. Depois de um bom tempo, tá? Depois de um bom tempo. Estava esperando a hora certa. A gente tem que ter bastante paciência, né? Eu diminuí um pouco o gráfico aqui. Estou com uma ordem, tá? Vendido aqui no índice, eu diminuí para ver se tem algum suporte atraso. Não tem suporte nenhum mais atraso aqui. Olha isso, pessoal. Não tem suporte nenhum. Então, por isso que está essa briga toda aqui nessa região, desde ontem. Está essa briga toda nessa região, desde ontem. Se ele romper este fundo aqui, pessoal, o preço, a probabilidade do preço despencar é muito grande, tá? E a nossa entrada, ela deu justamente no suporte. Mas vai fazer o quê, né? Faz parte. Não tem... A gente não pode chorar o leite derramado aí, né? Não é uma região muito boa para entrar. Só que também, se ele entrar, se romper ali... Pessoal, vou descer o meu segundo objetivo aqui para pelo menos 500 pontos, tá? Por quê? Porque ele vai ter rompido um suporte muito forte e a probabilidade é que desça com bastante intensidade, tá? Vou subir aqui para ver. Olha que loucura que está isso. Que loucura que está isso. A gente só não pode ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo dentro dessa região, tá? Se tiver estratégia, a gente opera a estratégia tranquilamente de boa. Mas não pode aí ficar... Ah, vou... Vai subir, comprar, vai descer, vender. Não. Porque olha o tanto de stop que as pessoas devem ter tomado aqui de ontem para hoje. Ontem, depois de meio-dia e meio, até hoje está esse rolo, vamos dizer assim. Mas está tranquilo. Estamos dentro da operação. Está a nosso favor. Tem esse quenha do vermelho bonito aqui, o maior que todos os outros, vocês podem ver. Está abaixo aqui da média e abaixo aqui do prior quote, do ajuste, né? Então, a probabilidade está muito maior aí ao nosso favor. Mas pode ser que sejamos estopados, né? Quem sabe aí... Eu sei que tem uma galera que está torcendo para que a gente seja estopado. Tem um dia de stop, né? Eu, obviamente, não. A gente está aqui, quer ver? Vamos ver quantos dias. Ó, nenhum stop aqui do dia, eu falo, viu, pessoal? Ó, o último stop foi dia 15 do mês passado, que a gente ficou negativo em R$179. Dia 15 do mês passado, estamos aí no dia 19, então, aí, um mês e um pouquinho sem stop. Ó, provavelmente vai estopar ali. Provavelmente vai estopar, não tem problema. Se estopar ali, a gente tem uma reversãozinha para essa estratégia que está lá na descrição do vídeo. Está aqui na descrição do vídeo. Se estopar, a gente entra novamente, tudo tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Notícia relevante. Fechando notícia relevante aí. Beleza, pessoal? Então, vou esperar aí uma definição e já volto para mostrar para vocês. Se foi stop, se foi gain, já volto já. Estamos correndo um sério risco de sermos estopados agora, viu, pessoal? Ó, está acima do ajuste aqui, está abaixo da média móvel, mas o stop nosso é aquele ali. Não vou tirar, não. Não vou tirar, não. Vai ficar onde ele está aí, tá? Deixa eu colocar num gráfico maior para ver como que está aqui. Olha o de 15 minutos como que está ali. Se ele subir ali, a probabilidade é que ele continue subindo mais e mais e mais, tá? Está forçando um pouquinho para baixo agora. Vamos aguardar, vamos aguardar. Nos 30, vamos ver como que está. Olha só como que está consolidada essa região. Que loucura, né? Que loucura. Mas não temos que fazer nada, absolutamente nada, a não ser aguardar. Beleza? Então, só mais um minuto aí, assim que tiver para estopar o de alguém, eu volto. Opa, vamos ser estopados, pessoal. Vamos ser estopados, vamos ser estopados. Falta um pouquinho só, um pouquinho só. Estopados. Paciência, fazer o quê, né? Vamos aguardar um pouquinho aí. A hora que der a reversão, eu volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, voltando aqui, ó. Pegou nosso primeiro objetivo aqui. Estou aguardando agora. Eu vi uma possibilidade aqui que o preço pode chegar nessa região aqui de resistência, tá? E aí, o que acontece? Tem aqui a região de 104 mil pontos. Eu coloquei 5 pontos abaixo das 104 mil pontos. Porque ele pode bater e segurar essa região. O preço, geralmente, ele segura bastante regiões de números redondos. 103 mil, 104 mil, tá? Então, eu coloquei 5 pontinhos abaixo das 104 mil pontos, que dá 615 pontos. Vamos ver se a gente consegue 615 pontos hoje? Vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar para isso, tá? A ideia é conseguir um pouquinho mais aí, tá? O primeiro objetivo já pegou. A gente estava no negativo aqui. Quer dizer, estava nos 7 reais positivos, né? Estava negativo antes. Resolveu já a situação com a estratégia carimbo. E agora estou na estratégia passaporte aqui. Nenhuma reversão, tá, pessoal? Teve um loss aí. Aí a gente ficou negativo, 300 e poucos reais. E agora já estamos no positivo, beleza? Vamos aguardar aí para ver se vai subir e pegar lá ou se vai dar stop gain. Se der stop aqui, eu paro a operação por aqui, beleza? Não faço mais reversões nenhuma, não, tá? Então, esse é o nosso limite, tá? Vamos aguardar. Ou pega 615 pontos lá, ou eu vou subir no stop gain, porque a partir do momento que pegou o nosso primeiro objetivo, o segundo objetivo, eu aumentei. Então, eu posso subir para stop gain, sim, beleza? Então, vamos aguardar aí, ver se vai pegar os 615 pontos lá ou não, beleza? Vamos ver, vamos ver como estão os outros tempos gráficos. Está tudo bonito, pessoal. Está tudo bonito, lindo de bonito. Vou mostrar para vocês aqui, 30 minutos. Olha aqui. Que coisa mais linda nos 30 minutos. Nos 15 minutos também. Olha que candle maravilhoso. Quanto é um candle de força desse, pessoal? A probabilidade, a probabilidade é dele fazer a mesma quantia de pontos para cima, tá? Então, ele viria mais ou menos até aqui, beleza? Não é certeza, é probabilidade. A gente opera as estratégias aí dentro de probabilidades. Nós não sabemos jamais o que vai acontecer aí com o preço, com o valor aí do dia, tá? O mercado, a gente não sabe, não sabe, pessoal. Então, paciência, né? Paciência. Vamos aguardar um pouquinho. Será que vai rapidinho lá? Já estamos aí em 400 pontos, hein? 400 pontos positivos. Já estamos aí. Guardar, vamos aguardar. Vamos ver o que vai dar. Estou numa operaçãozinha no dólar ali também, pessoal. Já, já eu mostro para vocês, tá? Vamos ver o que vai acontecer com o doleta. Com o doleta, tá? Eu já mostro para vocês também. Eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar longo, esperar correr mais o preço um pouquinho e já volto aqui para mostrar a finalização aí, com os dois ativos, beleza? Já volto. Olha que legal, pessoal. Olha quantas ordens tem nos 104 mil pontos. Por isso que eu coloquei a ordem abaixo, tá vendo? Não sei se estão conseguindo enxergar aí, ó. Tá aqui, ó. A quantidade de ordens deles. Olha isso. Gigantesco. Tá? Então, a nossa ordem está um pouquinho antes ali para se proteger dessa situação aí, tá? Então, se pegar, vai ser 615 pontinhos. Vamos ver se vai pegar 615 pontinhos hoje? Estamos aguardando, hein? Estamos aguardando. Estamos aguardando. 615 pontinhos. Vamos subir aqui, proteger essa operação já abaixo desse candle aqui. Não pode voltar mais, tá? Não pode voltar mais. Pelo menos os 265 pontos a gente pega aqui com esses quatro contratinhos aí. Ou 615 no positivo lá. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Estou querendo aqui gravar e mostrar para vocês pegar a operação. Vai que eu saio aqui, dou uma pausa e pega direto a operação aí e pronto, né? É legal se mostrar aqui para vocês, né? Bom, vou dar outra pausa então, né? E já volto. Olha, pessoal. O preço desceu aqui, jogou com tudo para cima aí. Está segurando nessa região um pouco. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar na mínima deste candle aqui agora, tá? Na mínima deste candle aqui agora. Se descer, pego 400 pontos, tá? Se ele romper a mínima deste candle, a probabilidade é que ele continue descendo um pouco mais aí, tá? Então, vamos lá. Se descer, eu pego 400 pontos. Se subir, eu pego 615 pontinhos. Já está dando 495, 500, a todo momento, tá? A todo momento. O que pode acontecer é estopar a gente aí e a gente sair da operação à toa, né? Deixa eu ver qual que é a mínima. 785, 780, beleza. Vamos ver se vai pegar lá. Vamos ver se vai pegar. Mais um pouquinho só. Força, Felipe. Força. Força, força, força. A gente conta com você. A gente conta com você. Já bateu lá 540 pontos. Até mais, viu? Até mais. Está 540 agora. Vamos ver aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, meu filho. Voltei a gravar aqui para mostrar para o pessoal. Eu quero mostrar aqui, batendo na ordem lá, no 615. Quero 615. Mostra para a gente o que você sabe fazer, preço. É que é uma região difícil, né, pessoal? Quando sobe bastante aqui, começa a encontrar bastante vendedores. É normal. Por quê? Porque quer fazer o pullback para chegar nessa região, para as pessoas entrarem compradas novamente, entendeu? Olha lá, vai ser estopado ali. Vai ser, vamos ser estopados ali à toa, porque depois ele vai bater o preço lá. Só que eu não quero, eu não quero perder aí a possibilidade, é... Perdão. Eu não quero aí correr o risco de ser, de não ser estopado aqui, o preço continuar descendo e perder 400 pontos, tá? Então é melhor 400 pontos no bolso do que 615 voando. Beleza? Top, top, top. Vou colocar na planilha aqui, só um minutinho. Pronto, pessoal. Coloquei aqui, ó. Estratégia passaporte, tá? 380 reais, carimbo 222 e visto, tivemos um loss aí de 215, tá? Agora eu vou aguardar um pouquinho, pessoal, que eu estou numa entrada aqui no dólar e aí eu já volto a mostrar para vocês o resultado, beleza? Para finalizar o dia. Bom, pessoal, voltando aqui, depois de um tempão, foi difícil, viu? Foi difícil. Hoje está o dia um pouquinho complicado. Entra aí na estratégia de Tio Sam aqui. Tomei um loss, tá? Tomei um loss. E agora estou revertendo a situação aqui. Está finalizando a estratégia. Pelo menos aí a gente já não sai no negativo mais, né? Deixa eu colocar no gráfico maior para ver como que está. Vamos ver se vai pegar o nosso objetivo principal lá. Se pegar no objetivo principal ou maior, né? Aí é top demais. Vamos aguardar um pouquinho. No prejuízo a gente já não sai mais, tá? Estava num pequeno loss aí de 160 reais e não estava... As coisas não estavam encaminhando, não. Não estava encaminhando, não. Estava difícil achar uma entrada boa e tal. Aí eu esperei o momento certo que a gente tem que ter paciência. Muita calma e muita cautela nessa hora, tá? Deixa eu voltar nos 5 minutos aqui. Ver se dá para proteger alguma coisa já ou não. Ainda não. Como já pegou no primeiro objetivo... Como já pegou no primeiro objetivo, o nosso stop já foi modificado ali. Então, ou é stop gain de 6 pontos aí nessa segunda ordem. Ou 15 pontos positivos. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Eu acho que vai ser stop gain. Eu acho que vai ser stop gain. Eu acredito que vai ser stop gain. Será? Será? Porque o fechamento desse candle aqui é muito importante também. Está acima do fechamento. Pode ser que segure um pouquinho, tá? Vamos aguardar. Não tem como saber. A gente não tem como saber o que o mercado faz da vida aí. Mas stop gain. Stop gain. 145 reais no bolso, papai. 145. Tio Sam. Tio Sam. Salvar aqui. Pessoal, é isso. Quem quiser estratégia garopa, passaporte, visto e carimbo, está na descrição aqui na Hotmart, beleza? E quem quiser estratégia visto, está de graça na descrição aqui também. E tamo junto. Grande abraço a todos. Uma ótima sexta-feira. Sexta-feira difícil, 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 difícil. Mas finalizamos aí com quanto? Deixa eu ver. Eu nem vi quanto a gente finalizou. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver quanto. Consistência. Quanto finalizamos aqui? 532 reais. Está ótimo. Um grande beijo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.